Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro vídeo. Estamos aqui outra vez no Pixel Gun para fazer algumas batalhas. Vamos para a campanha. Vamos explorar o segundo mundo da campanha. Mundo dos blocos. Na aldeia este. Hã? Galinhas, zombies? Olá, frango. Estranho. Vamos já ver o que é que isto é. Isto parece o paraíso, mas depois tenho a certeza que não vai ser. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... She's... E... 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 meu deus consegui é uma arma não se achamos agora vai ser mais difícil vamos continuar é até eu perder Porcos voadores, em vez de ser passas, devem ser porcos voadores, não sei. Ah, já sei qual é este mapa, já tive meu. Ai. Só falta um 10. 9. 8. 7 6 5 Eu não sabia que havia porco de dois Eu sabia que ia haver Mas não sabia que não eram duas esposas Faltam 4 Pronto, 3 Outro 2 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 10 Acabou pessoal Mas não perdi boa Que sorte Vamos lá continuar Passar à frente Ah este mundo deve ser no gelo Deve haver Ah É tipo mundo Halloween Só que não é neve Gosto de certeza Só que só com abobras Gosto de certeza Vamos lá Vamos lá Ah pois é este é um Samisas Acho que é sim Que susto Afinal não é só com abobras Afinal não é só com abobras O que é mesmo Um Ai Morra aí pessoal Não consegui, os magos eram muito fortes Olha, foi assim que acabou o vídeo Se gostaram, deixem like Se não gostaram É pena, mas Metam um anti-like Sei lá como é que ele se chama E subscrevam no canal se ainda não se inscreveram E Ai E E aí